Olha isso, mano! Ah, tomar no cu, que rouco tesão, velho! Fala aí, galera, beleza? Vocês gostam do BMW, né? Se for 36, se for Coupé, nós ainda! Então hoje o vídeozinho pra vocês com essa belezinha aqui, 328 Coupé. Melhor câmbio manual. A gente vai fazer um serviço nela hoje aí. O carro do nosso amigo Felipe. Tá com problema no coxinho, suspensão, vamos fazer a troca. Então acompanha o serviço com a gente aí, é nóis! Vim passar aqui em casa pra pegar uma ferramenta que tava aqui no meu carro. E eu ali, infelizmente, deu um probleminha aqui, não consegui tirar ele mais da garagem. Tive que trazer as ferramentas aqui pra arrumar. Aí já aproveitava pra gravar pra vocês, duas bichinhas juntas aí, ó. Duas Coupézinhas, 328, 325. Isso aí galera, quem gosta desse carro aí, é prazer poder ver duas juntas, assim. Então vou pegar as ferramentas aqui, na BMW. Daí já vamos lá com a 328 pra fazer o serviço dela. Vambora então galera, vamos lá levar essa BMW pra oficina. Interromperam o trânsito aqui. Esse carro aqui galera, ele saiu de fábrica automático. Hoje ele é manual né, foi feito swap de câmbio. O câmbio G-Trag foi colocado. Legal esse carro que ele tem short shifter cara, o câmbio é muito, muito curtinho, muito legal. É uma 328, Coupézinha, enfim né. Dispensa comentários. Eu como gosto pra caralho dessas BMW né. Pra mim, a servicinha desse aqui é nossa, uma alegria. Vou pegar cara. Sei que a galera gosta bastante também da A36 aí, a galera que acompanha o canal. Ah, é difícil pra alguém que não goste né, que fala, nossa que pai, esse cara de A36 é lendária né. Vou poder tá fuçando com essas Coupés aqui hein. Nossa caralho. Sem preço. Ó os pipoquinha. Ah, esse carro, outra coisa que eu não comentei, ele tem escapamento inox e coletor 6, 6x2. Então o rock dele é bem massa cara. E dá uns pipocos animais. Cara, é muito massa, olha esse poder. E aí, olha esse poder. Sai da frente, velho, não puxando. Olha isso mano. Ah, tomaram o cu, que louco tesão, velho. Ah, eu queria ter grande pra pôr na minha esses cabinotes. Tesão, velho. E aí pessoal, a BM já no elevador aqui. Vou mostrar pra vocês aqui onde que deu problema tá. É o nosso coxinho ali ó. Tá estouradinho. Servicinho tranquilo de fazer. Vamos tirar esse coxinho de fora agora. Resolver o problema, também temos aqui um... Aqui tá o coxinho, né. O coxinho que vai ser colocado. Ela tava sem encosto de braço, vamos colocar encosto de braço. Vamos trocar o reservatório aqui de guicho também. O ideal é dar uma boa limpada. Depois eu vou ver se eu consigo dar uma limpada nele. Esse coxinho aqui é de uma BM sucata que a gente tirou. Mas pra questão provisória também. Peça que não acha pra outra entrega aí. E aqui é o que tava no carro, né. Pra ver que ele até pulou fora da base. Estourou. Estourou estourado. Dá aquele barulho, né. Chato pra caramba. Sem contar que fica machucando ali, né. A lotaria. Aqui já tá desmontado pra vocês verem aqui o buraco. O amortecedor já tá pro lado aqui. Agora é só botar o novo e... Pau! Aí então, pessoal. Já tá instalado no lugar. Serviço tranquilo de fazer. Não tem muitos mistério aí, né. O elevador ajuda... Muito isso daí. Fica bem tranquilo. Então agora é só montar os acabamentos aí. E... Dá uma boa limpada nesse reservatório aqui, né. Tá sujo. Não vai tirar esse amarelão aí nem a palma. Vamos tentar limpar o melhor que der. Então, galera. Trocamos aqui o... O reservatório aqui de água. Já completamos. Dois litros e meio. E agora vamos... Sair fazer um test drive. E ver como tá rodando o bichinho aí. Terminamos o serviço aí agora. Vamos sair testar pra ver se ficou bom aí. Manda um salve aí, Felipe. Pra galera. E aí? Beleza? Vamos ver se parou essa estalinha, né. Tava... Tava... Pra fora. Tinha pulado pra fora, coxinha ali. Mas agora o febre acabou. Ficou boa. Bem melhor. Ó. Tem um barulho atrás. Antes. Antes tava batendo igual uma escola de samba. Aí, pessoal. Trouxemos agora o Fusquinha aqui pra fazer uma troca rápida de óleo. Já tá trocando aí. Ó quem tá chegando lá o viadão, ó. Bem na hora. Então vamos aí. Gastou meio litro de óleo na cidade. Fumar, fuma um pouco. Tá perfeito. Fumar, fuma um pouco. Fumar, fuma. Fumar, fuma. Fumar. Fumar, fuma. Fumar, fuma. Fumar, fuma. Fumar. Aí, pô. Pusar um WLITECzinho, aí, né? Já abriu anteriormente pra ver se era original. O sal tá falsificando bastante, sabe? Isso aí então galera, servicinhos de hoje terminados, espero que tenham gostado do vídeo aí, lembrar o pessoal que já é inscrito galera, ativar as notificações do canal no sininho ali, porque tem bastante gente que não tá recebendo as notificações quando a gente coloca um vídeo novo, se você não é inscrito ainda se inscreve aí, bastante vídeo legal saindo, bastante vídeo pra sair, aqui na oficina principalmente, agora que é o nosso espaço, então é isso galera, conversão, um abraço!